Olá, sou o mestre Paulo Buquerque, Fundo Andando no Combate, para mais uma dica do dia. Em filme, as pessoas começam a prestar atenção. Faca girando, girando assim, girando assado, troca de mão, não sei o que. Na prática, você só precisa de uma abertura. E depois de fechar, ué, o cara já morreu? Não se preocupa com a forma de fechar. Isso é combate, curto e grosso.